Oi gente, eu sou Cintia Senec, sou atriz brasileira e atualmente tive um tempo disponível na minha agenda entre um trabalho e outro e acabei vindo para Nova York estudar inglês. Pesquisei algumas escolas aqui em Nova York e acabei chegando na escola Renard. Estou aqui com eles há algum tempo já, estou fazendo vários cursos, estou me profissionalizando, estou aprendendo inglês, estou muito empenhada em aprender uma nova língua, estou amando estar aqui em Nova York e agora eu vou dividir com vocês um pouquinho dessa minha experiência de três meses aqui com a escola Renard. Bom, eu escolhi Nova York porque é uma cidade que tem muita coisa para oferecer, é uma cidade que não para e aí eu sabia que Nova York era uma cidade que ia conseguir me oferecer isso, porque é uma cidade que não para nunca. Não fiz a escolha errada porque eu cheguei aqui e desde que eu cheguei eu tenho estudado inglês 24 horas por dia, tenho contato com inglês 24 horas por dia aqui na escola. Nova York é uma cidade incrível, ela é muito fácil de se locomover, é uma cidade que tem de tudo assim, ai se você acorda num dia que você quer, sei lá, você quer ir num museu, você quer fazer uma coisa diferente, tem programação. Ah não, hoje eu quero ir num parque, tem programação. Então assim, tem programação para tudo que você quiser fazer em Nova York. A escola Renard aqui em Nova York fica localizada ao lado da Grand Central que é um dos principais pontos onde chegam todos os metrôs, lugares. Então você morando aqui em Nova York ou estando aqui por algum período em qualquer lugar vai ser muito fácil de você chegar na escola, porque a escola está muito bem localizada, é muito bem estruturada, as aulas são bem intimistas assim, tem um professor na sala e não é uma sala de aula sabe, é tipo, é uma sala de reunião assim né, tem uma uma mesa assim, aí todos os alunos sentados, são poucos alunos e o professor ali conversando com você sabe, o professor não é algo inalcançável, inalcançável, o professor está ali do teu lado assim, te ajudando, você escutando a pronúncia, muito, é muito interessante assim, ter esse contato com inglês aqui em Nova York e ainda mais dessa forma tão prazerosa assim, tão gostosa, bem pertinho do inglês. Bom, aprender inglês pra mim foi realmente um desafio, porque nunca tinha estudado inglês no Brasil, então eu não sabia absolutamente nada, 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 nada. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu cheguei na casa onde eu fiquei hospedada e a menina, ela é americana e ela me perguntou, how are you? How are you? Como vai você? Como você está? E eu olhei pra ela assim e eu não sabia nem responder o how are you, tá ligado? E aí tipo, fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas eu vim sem não saber nada, eu não sabia nada, nenhuma frase, nem me comunicar, nem pedir ajuda, nada. Eu fui aprendendo mesmo com o passar dos dias e com a vivência aqui na escola, porque aqui eu estudava de manhã, estudo de manhã, a classe normal e aí almoço, volto pra escola, tarde eu tenho uma aula de conversação, que é uma aula muito legal, com o professor Peter, que eu amo, ele é uma figura muito engraçado e ele é muito bom, assim, eu aprendi várias expressões na aula de conversação, na aula de conversação você pega muito pouco no caderno, você escreve muito pouco, é mais a prática mesmo, é você falando, 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 falando e isso que é o mais interessante, você é obrigado a falar. E à noite sempre tem alguma atividade extra organizada pela escola, então eu cheguei a ir na Broadway, assisti uma peça, o dia da Broadway foi muito legal, foi muito legal, foi muito interessante, foi uma experiência incrível, eu nunca tinha visto nada como aquilo, eu fiquei muito feliz, olha, quem quiser vir estudar inglês aqui, tem que estar preparado, porque tem muita coisa pra fazer em um dia só, então assim, a minha dica pra quem quer vir estudar inglês é vir com muita força de vontade, com muita força de aprender, muita vontade, porque não é fácil, gente, é muito cansativo você ficar o dia inteiro ouvindo inglês, o dia inteiro imersa nisso, então tem que ter muita vontade mesmo, e é muito prazeroso, muito gostoso, quando você começa a falar as primeiras frases sozinho, eu acho que é o melhor troféu, a melhor gratificação que a gente pode receber. Uma das atividades mais legais que eu vivi aqui, que é muito bom, muito legal compartilhar com vocês, foi uma aula prática que a gente teve dentro da aula de conversação, como é que foi isso? Todos os dias da tarde eu tenho aula de conversação com o professor Peter, e o professor Peter, num dia, ensinou a gente frases, palavras e situações que a gente pode usar no nosso dia a dia em restaurante, como pedir uma comida, como pedir água, como perguntar alguma coisa do cardápio, e aí, gente, foi tão legal que em um dia a gente aprendeu todas essas palavras, e no outro dia, no dia seguinte, a gente foi em um restaurante praticar isso, foi tão engraçado, foi toda a turma lá, a gente começou a pedir as comidas, e o professor ia corrigindo a pronúncia de cada um, e o Peter, ao mesmo tempo, é muito engraçado, ele é muito, 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 ele tem um humor muito legal, Eu acredito que tenha sido a melhor experiência que eu vivi, uma das, né, porque foram várias boas, mas essa, com certeza, está entre as minhas preferidas experiências que eu vivi aqui na Escola Renard. Bom, essa minha experiência, ela teve que ser interrompida, porque eu estou voltando para o Brasil agora, para um novo trabalho, Então, infelizmente, eu tive que antecipar o meu retorno ao Brasil, mas, olha, Escola Renard, por favor, eu ainda este ano quero voltar para cá, porque eu já considero essa escola uma segunda casa para mim, eu gostei muito, 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 muito de viver isso aqui, E eu espero que todos vocês, que estejam assistindo esse vídeo, também possam ter essa mesma experiência que eu tive, que foi maravilhosa, incrível, Eu amadureci muito, tanto como ser humano, tanto como no inglês, eu acredito que a gente viajar para outro país, e ter esse contato com uma nova cultura, Traz um amadurecimento muito grande para a gente, e eu espero, e quero muito, voltar em breve, aqui para a Escola Renard, e dar seguimento, e ficar fluentíssima no inglês, para os meus próximos trabalhos, será? Quem sabe, né, nos meus próximos trabalhos, eu estou aí falando inglês. Um beijo, gente, um beijo no coração de vocês, um beijo e obrigado, Escola Renard!